Na astrofísica da alta energia, acho que o CTA vai ser muito bom, porque ele vai enxergar energias que ainda não foram enxergadas, com uma sensibilidade enorme, então provavelmente ele vai dar uma olhada, vai abrir uma janela que a gente ainda não teve. Então vai ser um desenvolvimento incrível. Do outro lado, agora nasceu a astronomia das ondas gravitacionais. Não é a primeira... agora o mundo está excitado falando de multimessas de astrofísica. Isso multimessas de astrofísica não nasceu hoje. A astrofísica das altas energias é multimessenger pela sua natureza mesma, íntima. Então já existe a multimessenger astrofísica, só que antes eram outros messengers. Tinha o RAM, os GAIA, os GAMA, tinha a óptica, tinha o X-Ray, é muito mal. Os raios, as partículas cargadas. Hoje em dia, a astrofísica das ondas gravitacionais, elas se juntaram ao multimessenger, juntos com neutrinos, que a gente já media faz tempo. Então hoje em dia é uma renovação do multimessenger. Não sei se existe no Brasil, mas em Silver Wedding. Existe você casa, depois dos 25 anos, faz o casamento de plata, depois faz o casamento de ouro. Agora não sei se estamos na plata de ouro, mas como renovar essa união entre a astrofísica das altas energias e a das ondas gravitacionais. É fantástico. Você tem coisas que medem elementos distintos da natureza, do mesmo fenômeno, de fenômenos distintos, e depois pode, com a teoria, entender a relação entre elas. Então acho que estamos no começo de um novo desenvolvimento. Já teve muitos. Agora estamos começando outro. Obrigado.